Dez minutos para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Primeiro vereador escrito, vereador Cadori, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero manifestar meu voto de pesar aos familiares do meu amigo Arul do Garcês, que fomos companheiros de partido do PTB. Peça a palavra, senhor presidente. Peça a palavra, senhor presidente. Que aos 77 anos nos deixou na semana passada. Ele foi promotor de justiça. Peça a palavra, senhor presidente. De 16 de 8 de 74 a 16 de 8 de 98, quando se aposentou. Foi presidente do PTB de 92 a 95. escritor, empresário, que veio a falecer no final de semana. Então, eu gostaria de, nesse momento, estender a toda a família meus votos de pesar para uma pessoa tão importante que marcou época em Caxiú do Sul. Foi sepultado na sua terra natal, Lagoa Vermelha. Então, meus sentimentos à família e que, nesse momento de dor, tenham força e fé para suportar essa situação triste que a família está passando. A palavra, Bressan. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Lucas. Bom, bom dia, presidente, os demais colegas vereadores. Eu me manifesto aqui hoje para fazer uma lembrança aqui da passagem de um ano da nossa companheira, ex-vice-prefeita, secretária da Saúde, coordenadora regional da Saúde. Trabalhou muitos anos aqui na região Planalto, na mobilização pela luta da ampliação da Escola Melvin Jones, da creche do bairro Planalto, a reforma da creche, e tantas outras lutas. Justina Inês Conce. A Justina foi responsável pela municipalização. É uma das pessoas que trabalhou pela municipalização do SUS. E o ano passado nós perdemos a Justina, em meio à pandemia, nós não conseguimos nos despedir, em razão da situação toda pandêmica, enfim, uma situação muito difícil, somente a família. Ela não faleceu de Covid, ela já tinha uma... Sofria, lutava contra um câncer há bastante tempo, e ela nos deixou. Então, eu queria deixar aqui um abraço aos pais da Justina, aos irmãos. Uma parte, vereador. E dizer que a Justina cumpriu um papel muito importante para Caxias do Sul e para a nossa região, com seu sorriso, com a sua leveza, e com seu compromisso com a vida, com o serviço público, com a saúde. A parte concedida, vereadora Estela. Justina Onze, uma companheira que sempre lutou por um SUS forte na nossa cidade, e que agora nós vimos a importância disso em um momento difícil como nós enfrentamos. Justina se foi, mas deixa muitas marcas, deixa muitas lembranças, e deixa com certeza, dentro de todos nós, a certeza de que estamos aqui para continuar de forma honrosa a luta que Justina Onze travou em nossa cidade, em defesa da nossa saúde, em defesa do SUS, em defesa daquilo que é público. Então, o nosso maior exemplo aqui, pós um ano da morte da Justina Onze, em meio a uma pandemia, nós vemos a importância de suas marcas e temos em nossas lembranças a força da sua luta durante todo o seu tempo em vida. Lucas, foi na última parte? A parte concedida, vereadora Denise. Bom, eu também queria deixar registrado essa lembrança da nossa querida Justina, ela que muito nos honrou como mulher na política, mesmo que não tenha concorrido diretamente, ela concorreu como vice, e foi vice-prefeita, e ela sempre teve uma boa, uma ótima relação comunitária com os bairros da nossa cidade, uma pessoa muito respeitada na área da saúde, como assistente social, uma pessoa que pensou as políticas públicas e que participou da implantação do Hemocentro aqui de Caxias, um espaço tão importante que nós, na semana passada, estivemos acompanhando. Então, é alguém realmente que pensou a saúde de Caxias do Sul sem ter a vaidade que muitas vezes as pessoas da política acabam tendo. Ela sempre contribuiu no sentido de melhorar a cidade, ter esse compromisso com o olhar, sempre priorizando quem mais precisa. Então, o nosso reconhecimento ao trabalho da Justina para a nossa cidade, como mulher na política, e o nosso agradecimento e também solidariedade aos familiares, às filhas, ao marido, a todos os familiares. Obrigada. Obrigado, vereadora Denise. Justina presente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Camiles, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentar os moradores do bairro Mariani, pelos seus 24 anos de emancipação. Gostaria de cumprimentar também o presidente Diego Góes e o colaborador Adam Reck, que estão sempre trabalhando pela comunidade do bairro Mariani. Obrigado. Próximo inscrito, o vereador Bressan, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhores vereadores. Eu gostaria de fazer um voto e uma lembrança, um voto e congratulação aqui pela passagem do aniversário da nossa querida vereadora Marisol Santos, ontem, no dia de ontem, e do dia de hoje, do vereador Sandro Fantinel, que também está de aniversário aqui, um colega, amigo, parceiro, que a gente tem muito orgulho aqui de ser companheiro e vereador, tanto da vereadora Marisol, quanto do vereador Fantinel. Então, parabéns, desejar muita saúde, muito sucesso, e aqui também, nesse espaço, temos que comemorar a vida, vamos dizer, né? De tantas, às vezes, a gente faz tantos votos de pesar aqui, mas também temos que comemorar a vida dessas duas pessoas maravilhosas que hoje trabalham junto conosco aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores vereadores. Próxima inscrita, a vereadora Gladys, com a palavra. Senhor presidente e novos colegas, então, gostaria primeiramente de parabenizar os colegas, então, a Marisol e também ao vereador Sandro Fantinel, que Deus dê muita saúde e muitas bênçãos. Mas queria fazer um voto de pesar aqui também a uma mulher moradora aqui da região do Desvio Riço, a Marlene Andreassa. A Marlene Andreassa era uma mulher que se separou muito cedo, né? O marido foi embora, enfim, ela criou o filho sozinha, o Davi Zanella, hoje caminhoneiro, e a Marlene foi uma pessoa da comunidade, uma pessoa que era da pastoral da criança, uma pessoa que ajudava na cozinha da igreja, uma pessoa que ajudava na própria limpeza da igreja, enfim, inúmeras atividades aqui da nossa comunidade, do grupo de EJA, do grupo de retiros, enfim. Uma pessoa que tinha um problema muito sério de pulmão, ela já tinha esse problema, e mesmo assim ela sempre, anos e anos, contribuiu para o bem-estar, tanto da periferia aqui da nossa região, quanto das festas aqui na nossa igreja. Foi coordenadora das capelinhas, né? Então, ela nos deixou com 62 anos, vítima do Covid. Quero aqui deixar registrado, então, o meu grande abraço ao filho da Via, à Nora, agora ela tinha sido vó, e dizer muito obrigado, Marlene, por tudo que fizestes em prol do teu próximo. Que Deus te dê uma vida eterna, plena de paz e muita luz. Era isso, senhor presidente. Próximo inscrito, vereadores D'Ambrosio, com a palavra. Bom dia, senhor presidente e colegas vereadores. No meio de tantas tristezas, né? Vamos valorizar a vida. Quero parabenizar o nosso colega Sandro. Um voto e congratulação ao Sandro, que da sua forma simples, ajuda tantas famílias trazendo alimentos. Então, conheço, conheço, fiquei conhecendo o teu trabalho, viu, Sandro Fantinel. E eu acho que, da sua forma, cada um faz o que pode para ajudar os mais necessitados. E ontem, a colega Marisol, uma companheira, eu tenho muito orgulho de ser amigo da Marisol, de muitos anos, da sua família, principalmente seu pai Zolino, dizer que ela sempre continua a mesma pessoa, simples, humilde, e que atende a todos. Então, Marisol, eu peço a Deus que também te ilumine, e que sempre te dê muita saúde. Era isso, senhor presidente. Enceradas as pequenas comunicações... E aí